A região da Boca da Barra da Sabiaguaba registrou recentemente o aparecimento de uma espécie marinha venenosa, o peixe-leão. Nativa da Ásia, a espécie já é conhecida por causar grande impacto marinho no Caribe. Você vai acompanhar agora a reportagem de Amanda Vieira. A espécie de peixe-leão segue avançando no litoral brasileiro, especialmente no Ceará. O peixe veio da Ásia, ele não possui um predador natural nas águas marinhas do Brasil e com isso a reprodução está acelerada, o que deve causar um desequilíbrio no ecossistema. Isso tem trazido preocupação para os ambientalistas. Esse animal é um animal venenoso, peçonhento. Ele tem 18 espinhos na lateral e no seu dorso. Esses espinhos, alguns deles, tem veneno. Esse veneno, se entrar em contato com o ser humano, por exemplo, pode causar náuseas, vômitos, pode evoluir para um quadro também de desmaio, de convulsões e pode ir até a parada cardíaca, como já aconteceu aqui em alguns casos. E, segundo lugar, esse animal preocupa muito do ponto de vista ecológico e ambiental. Ele é uma espécie exótica, invasora, ou seja, não faz parte do nosso ecossistema e ele foi trazido para cá. Ele era criado em aquários lá no Caribe, acabou indo parar no oceano e lá se propagou e agora desceu, chegando aqui na nossa costa. O animal aparece em superfícies profundas e são avistados mais por pescadores e mergulhadores. A teoria é que ele esteja vindo do Caribe, passando pela foz do Rio Amazonas e esteja chegando até o norte do Brasil e agora já está por todo o nordeste brasileiro, chegando até registros ao sul da Bahia. Então, a gente fala que é sempre questão de tempo, que ele possa levar até dois anos para que ele esteja por todo o Brasil. A gente já tem registro até o sul da Bahia e, a partir disso, a gente espera, infelizmente, a gente espera que ele se espalhe por todo o Brasil, porque é questão de tempo. Um dos planos para evitar a propagação do peixe-leão é a caça com o apoio de mergulhadores. Caso avistado, é importante a população entrar em contato com os órgãos responsáveis. A gente pede que entre em contato com a SEMA, com a SEMA, com os órgãos responsáveis, com o laboratório da gente ou então com o Labomar, que a gente consegue direcionar melhor essas capturas. A gente pede que sempre que, se possível, capturar e retirar do mar, se não, registrar pelo menos a localidade de onde está sendo encontrado, tipo de fundo, se é pedra, se é areia, se é cascalho e que profundidade ele está.